Bem-vindo a mais um vídeo do canal Dicas do Mecânico, que hoje nós estamos aqui com quem? Com minha pretuna. E a câmera se escondeu lá atrás. Aqui é a pretuna do pai. Não se esquece do like, viu? Senão o bicho papão vai pegar seu pé. É. Então galera, hoje nós estamos aqui também com o pescoço torto. Deu um jeito no pescoço, agora ficou bonito. Já era bonito, agora ficou bonito. Ah, esquece. Ficou ajeitadinho. Olha aqui, se não der pra ler, coloca no espelho. Como é o nome? Meus boletos. Para você que gosta de cuidar da minha vida. Então quem quiser pagar um boleto do matraca, eu mando aí um 10. Então galera, o que nós vamos fazer hoje? Não prestem atenção aqui na escola. É um arapuca aqui pra cá em cima do mercânico. Nós vamos tirar a bomba d'água desse carro. Pra você que é curioso em casa, gosta de fazer esse vício, então já cola com nós. Vamos fazer a troca dessa bomba d'água. Mas hoje nós vamos só tirar. A troca vai ficar a ponta de hoje, né? Tirando a bomba d'água. Também vamos mostrar aqui o pistão que está com quantas alturas? Três alturas esses pistões. Também nós vamos tirar dois fora. Pra poder fazer o quê? Controlar a altura. Já que tem três medidas, vamos tirar dois pistões e controlar pelos outros que estão com a altura igual. Não é, Matraca? É o pessoal se importou. Tá doendo isso, viu? Então galera, agora vamos mão na obra. Então agora nós vamos começar aqui a tiragem. Já deixei o parafuso aqui, ó. Esse parafuso da polia solto. Travei lá no volante. Soltei o parafuso. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos usar o karma instantâneo, né, Matraca? É isso aí. Vamos usar o karma. Não é para matar o motor. É só para... Se você não tem o saco, usa o karma instantâneo. É isso aí. Ele não deu dificuldade pra nós tirar, folgar a polia? Geralmente essa polia não fica tão presa. Mas tem umas que só Deus pra ajudar a tirar. Então agora nós vamos tirar o quê? Vamos tirar essa proteção, né, Matraca? É isso aí. Matracazinha tá o quê? Pescoço torto. Vamos ver. São um parafuso aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui do lado. Vamos ver se tem todos. E esse daqui? É... O daqui não tem. A chave caiu. Agora eu já peguei a chave. Vamos começar a obra. Aqui tá faltando um. Então nós vamos por debaixo. Tirar por debaixo aqui na vela do flex, né, Matraca? É isso aí. Já tirei o de baixo. Agora nós vamos para o outro de baixo aqui do lado. Vamos ver se ele tem. Tá faltando. Agora nós vamos para o de baixo. Tá faltando, é ruim para o cliente. E bom para nós que é menos para o outro, né, Matraca? É isso aí. Olha, tá mandando de nós a cor, ó. Tá rindo. Rapaz, esse escalador. Não, ela tá rindo. Então, e esse radiador aqui tava furado, tava rachado a caixa e foi substituído. Nós vamos tá colocando ela no lugar também. Tirei o... Agora só resta esse do meio aqui. Ele é um sobrevivente. Lembrando que se o motor tiver todo completo, tem que tirar outra tampa daqui de cima, né, Matraca? É isso aí. Tirar a hélice, tirar a correr. Nós já pegamos aqui o quê? Mamão com açúcar. Tirei o parafuso. Agora, a... Tirar a correr. Correr até que tá sequinha. O motor tá com vazamento aí, mas... Pouco, né, Matraca? Normal. Agora nós vamos pra onde? Pra bomba d'água, que é o que nós vamos tirar. Olha ela aí. A bomba d'água é essa daqui, pô. Por que que nós vamos tirar? Vou fazer um VT... Vou mostrar um VTzinho de antes o barulho que ela tava fazendo. Agora que vocês viram o barulho que ela tá fazendo, agora nós não vamos perder tempo. Vamos tirar ela fora. E nós vamos só se apanhar aqui e ficar vendo ele trabalhar. É. Sem bronca. E agora vamos tirar, né, Matraca aqui. Atrás. Tem um caninho aqui, ó. Mostra aqui, Matraca. Esse canozinho. Que vai uma vedaçãozinha de água, um anelzinho órico. Quando a gente tira, a gente substitui também esse anel órico. Não vamos botar um antigo não, viu, rapazinhos? Rapaz, é que não Matraca, não. Rapaz, tudo que é coisa negativa ele coloca pra mim. Não, não é negativa. É porque você faz umas... Matraca isso de vez em quando. Eu, né. Agora vamos colocar pro lado aqui a bomba hidráulica. Parece que já foi tirado fora pra ver se tinha o que, Matraca. Válvula termostática. Agora, a bomba d'água aqui onde ela vem nova, ela vem daqui pra cá. É, a gente tira os quatro parafusos. Pra poder colocar a bomba. Agora vamos tirar o resto dos parafusos. Vamos tirar aqui esse do suposinho do alternador. Ele tá com um carinha rabo usando a chave. Meu Deus. E é um Matraca, é? Ah, esquece. Esquece, né Matraca? É, esqueça tudo. Vamos afastar esse do suposinho que você tá impedindo o amiguinho sair. É que eles são amigos. Já passou bem perto de nós. Ia dar só um pouco na testa do cara que tá assistindo. Sai de perto até eu tô com medo agora. Perto quem come, longe quem trabalha. É isso aí. Se tiver alguém comendo, já pode chamar uma Matraca aí. Eu tenho minhas exigências. Tem que ser comida. É isso aí. Já tá vazando no retentor do Vira. Agora com todos os parafusos da bomba solto, agora eu vou tirar esse último aqui do alternador. Eu vou folgar ele e vou baixar ele pra baixo. Aqui eu folguei e baixei ele pra baixo. Pai, pai, pai. Usa o carro instantâneo. Então, agora a pedido da Dridri, nós vamos usar o carro instantâneo. Nossa, vai matar o carro instantâneo. A gente nem usa o carro, viu? A culpa não é nossa, não. Só usei o que a Dridri pediu. Agora nós tiramos a bomba fora. Fizemos aquele meleiro de água. É normal. E vamos tirar esses quatro parafusos. Quais os quatro parafusos? Os quatro parafusos são esses dois, rodando esses dois. Esse aqui é onde fica o que, Matraca? Temos tática. A válvula temostática. Matraca que gosta, né, Matraca? Essas pecinhas caseirinhas, né? Não, pode não. Mas depende. Depende quando é garantia, né? É. Quando é garantia, aí é outro. Vai ficar na garantia ou não? Aí eu vou girar aqui o eixo e vocês vão escutar o barulho novamente para quem não escutou até agora, né, Matraca? É isso aí. Para quem teve ouvido mesmo, nós mostra aí de novo. É isso aí. Depois nós vamos o quê, Matraca? Mostra aqui. Vamos rapar a junta velha para poder colocar uma junta nova, junta da bomba d'água. Vai ter que ser rapada e limpa. Enquanto isso, fiquem com essa bela imagem nós tirando os parafusos. Meu Deus! E agora vamos usar o karma, né, Matraca? Fizemos um karma instantâneo. Outra juntazinha também que vai ser substituída. Uma, duas juntas. E o anel org que vai aqui. Então todos eles vão ser substituídos. Então a bomba d'água foi simples e prático, né, Matraca? É isso aí. Agora a maioria das vezes que a gente troca a bomba d'água a gente também já aproveita o serviço só e troca a correia dentada. Então por isso que muitas vezes a gente monta tudo. Por quê? Porque aí a gente já troca a correia dentada, troca o enrolamento da correia e também já vê vazamento do eixo vira-brequim que sempre tem. Agora nós vamos partir para onde? Vamos partir para o motor. Por quê? Está com três medidas. Aqui está com quatro décimos, cinco décimos e seis décimos no meio. Então nós vamos estar eliminando para deixar a medida só esse motor. Vou tirar o cárter e puxar os pistões para cima. Mas isso vai ficar para outra obra, né, Matraca? É isso aí. E para quem já assistiu até aqui, muito obrigado. Isso aí é para a galera. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.